Até meados do século XIX, a humanidade não fazia ideia de quão profundo poderia ser o oceano. Somente em 1875, durante a expedição do navio britânico Challenger, foi registrado um local excepcionalmente profundo no fundo do Oceano Pacífico. Hoje, esse local é conhecido como Fossa das Marianas. Essa gigantesca fenda na crosta terrestre se estende por mais de 1.500 milhas ao longo das Ilhas Marianas. O ponto mais profundo, o abismo Challenger, atinge quase 7 milhas, o que é mais do que a altura do Everest, caso ele estivesse de cabeça para baixo dentro dessa fossa. As primeiras pesquisas da Fossa das Marianas mostraram que, em tais profundidades, reina a escuridão total, a pressão é monstruosa, a temperatura se aproxima de zero e a vida ali parece impossível. Mas depois ficou claro que não era bem assim. Quanto mais os cientistas estudavam o fundo da fossa, mais perguntas surgiam. Quem ou o que pode habitar um lugar onde cada polegada de água exerce uma força de 8 toneladas? A descoberta estava apenas começando, mas o primeiro sinal de alerta os cientistas receberam quando, em tal profundidade, foi encontrado um objeto que, de forma alguma, deveria estar ali. Plástico sob pressão. Em 2016, cientistas japoneses realizaram uma série de filmagens em águas profundas na Fossa das Marianas. Nas imagens, era possível ver algo que destoava completamente do ambiente ao redor. Entre as pedras, a quase 7 milhas de profundidade, havia uma sacola plástica. Essa foto se tornou a primeira confirmação oficial de que o lixo da humanidade chegou aos cantos mais remotos do planeta. Pesquisas mostraram que, no fundo da Fossa das Marianas, é possível encontrar não apenas embalagens plásticas, mas também latas de alumínio, redes de pesca e até microplástico impregnado nas rochas sedimentares. Essa descoberta causou repercussão internacional. Se até mesmo em condições tão extremas o plástico não se decompõe, isso significa que sua presença é praticamente onipresente. Ninguém esperava que, em um lugar onde quase nenhum ser humano jamais esteve, houvesse tantos vestígios de sua presença. Isso mudou completamente a compreensão sobre a escala da poluição dos oceanos. Mas o plástico não é a única coisa que as câmeras e sondas encontraram no fundo. Peixe fantasma. Quando a câmera do equipamento japonês entrou em uma das fendas profundas da fossa, os cientistas esperavam ver apenas lodo e pedras. No entanto, um peixe transparente passou lentamente diante da lente. Sem escamas, com um corpo macio e gelatinoso, parecia brilhar de dentro para fora. Era o chamado peixe caracol, uma das criaturas mais estranhas já filmadas por uma câmera. Seu corpo não é feito para viver na superfície. Ele simplesmente se desmancharia sem a pressão. A descoberta causou sensação no mundo científico. Até então, acreditava-se que a existência de vertebrados a mais de seis milhas de profundidade era impossível. No entanto, esse peixe não apenas sobrevivia, mas parecia estar bastante confortável. Os cientistas se perguntaram se uma criatura dessas existe em um ambiente tão extremo que outras formas de vida ainda não descobrimos nos abismos oceânicos. Especialmente considerando que nessas águas ainda se encontram coisas mais estranhas do que o peixe fantasma. A câmera do inferno. Para filmar a mais de 10 mil metros de profundidade, não são necessários apenas materiais resistentes, mas sim um nível de proteção quase espacial. Uma câmera comum seria esmagada pela pressão nos primeiros segundos. Por isso, cientistas e engenheiros criam cápsulas especiais, geralmente de titânio ou cerâmica, capazes de suportar uma pressão inimaginável. Cada mergulho de uma câmera dessas é um risco. Muitas vezes, os aparelhos se perdiam para sempre, desaparecendo na escuridão sem comunicação. Mas foi justamente graças a esses sacrifícios que a humanidade obteve imagens únicas do fundo da Fossa das Marianas. Às vezes, a imagem treme. Às vezes, tudo o que se vê é turvação e lodo. Mas, de repente, algo aparece na imagem que faz o coração parar por um instante. As câmeras se tornaram os olhos da humanidade em uma zona inacessível. Mas o que fazer se, mesmo assim, uma pessoa decidir descer até lá? E quem foi o primeiro a ousar fazer isso? Pessoas no abismo. No dia 23 de janeiro de 1960, o Batiscafo Trieste, com Jacques Picard e Dom Walsh a bordo, alcançou o fundo da Fossa das Marianas. Esse foi o primeiro mergulho humano a tal profundidade na história. A embarcação começou a se deformar ainda durante a descida, e havia uma rachadura no visor. No entanto, a tripulação continuou a descida. No fundo, silêncio, escuridão e lodo. Mas o mais surpreendente, eles notaram sinais de vida. Mais de meio século depois, em 2012, o diretor James Cameron repetiu sozinho o feito a bordo do Deep Sea Challenger. O aparelho permaneceu no fundo por mais de 30 minutos, registrando imagens únicas. Mais tarde, ele disse que se sentiu como se estivesse em outro planeta. Eles retornaram à superfície, mas as perguntas permaneceram. Por que, apesar de tantas tentativas, ainda sabemos tão pouco sobre esse lugar? Talvez porque chegar lá seja mais difícil do que você imagina. O Everest subaquático. Embora um voo ao espaço pareça mais ambicioso, em termos de dificuldade, descer a Fossa das Marianas é comparável a uma expedição à Lua. Variações extremas de temperatura, pressão de milhares de atmosferas, escuridão total e ausência de comunicação tornam a tarefa quase impossível. Os equipamentos precisam ser autônomos, pois as ondas de rádio não atravessam a espessa camada de água a essa profundidade. Mesmo o menor erro de cálculo pode resultar em tragédia. Há mais de 6 milhas de profundidade, não há possibilidade de subida de emergência, não há seguro e não há chance de receber ajuda. Este é um lugar onde poucos chegaram, e cada descida é um verdadeiro milagre tecnológico. O peso dos equipamentos usados para as submersões chega a dezenas de toneladas, e as paredes das cápsulas têm vários centímetros de espessura. É por isso que a Fossa das Marianas é chamada de Everest subaquático, embora seja duas vezes mais profunda do que a montanha é alta. Mas, apesar dos avanços tecnológicos, algumas descobertas foram feitas não apenas com a ajuda da tecnologia, mas também graças às substâncias trazidas do fundo do mar. Lama do submundo Durante uma das expedições, os cientistas coletaram amostras de sedimentos do fundo na região do abismo Challenger. Era uma mistura de pequenas partículas de lodo e restos biológicos, coberta por uma camada cuja idade poderia chegar a milhões de anos. Mas não foi isso que surpreendeu os pesquisadores. No sedimento, foram encontrados micro-organismos até então desconhecidos pela ciência. Alguns deles podiam existir sem oxigênio, alimentando-se de compostos de enxofre e metano. A pressão sob a qual vivem mataria qualquer outro ser. Esses micróbios podem ser a chave para entender a vida em condições extremas, não apenas na Terra, mas também em outros planetas. Além disso, nas amostras foram encontrados vestígios de toxinas, como os PCBs, produtos químicos industriais proibidos ainda no século XX. Como eles chegaram ao fundo da fossa é um mistério, já que ninguém descartou resíduos em profundidades tão grandes. Essa descoberta levou à ideia de que até mesmo os cantos mais remotos do oceano estão intimamente ligados à atividade humana, e alguns países já começaram a usar esse conhecimento em benefício próprio. O avanço chinês. Em novembro de 2020, o submersível chinês Feng Douji atingiu com sucesso o fundo da Fossa das Marianas. Não foi apenas mais uma descida, foi um ato demonstrativo de superioridade tecnológica. O aparelho está equipado com um braço robótico, um sistema de coleta de amostras e navegação de alta precisão. Ele pode operar no fundo do mar por mais de 12 horas e transmitir vídeo em tempo real. Para a China, isso representou um passo importante no desenvolvimento de tecnologias marítimas. Pela primeira vez, o país declarou que pode realizar pesquisas autônomas em profundidades extremas. As pesquisas foram focadas em amostras biológicas, minerais e na estrutura geológica da fossa. Segundo os cientistas, o aparelho descobriu novas espécies de micro-organismos e registrou formações geológicas únicas que podem fornecer compreensão sobre a estrutura da crosta terrestre. Esse mergulho tornou-se um símbolo de uma nova era. O oceano já não pertence apenas aos países ocidentais. Mas junto com isso, surgiu uma nova preocupação. Afinal, no fundo, começaram a encontrar não apenas organismos, mas também rastros estranhos. Radiação das profundezas? Durante as análises dos sedimentos do fundo do mar, retirados de profundidades superiores a 6 milhas, os cientistas inesperadamente descobriram vestígios de isótopos característicos dos testes nucleares do meio do século XX. Em particular, vestígios de césio e plutônio, que não ocorrem naturalmente nessas condições. Isso significava que até mesmo o rastro nuclear das explosões atmosféricas alcançou as regiões mais profundas dos oceanos do mundo. Como a água do oceano está em constante movimento, com o tempo, as partículas contaminadas acabam se depositando lentamente nos pontos mais remotos e profundos. A fossa das Marianas acabou se tornando uma espécie de lixeira do planeta. Embora o nível de radiação não representasse perigo, o fato de estar ali chocou os cientistas. Isso mostrou até que ponto os efeitos da atividade humana se espalharam. Entretanto, apesar da poluição, a vida nessas condições continua existindo e até se adaptando ao veneno. Como? A resposta foi inesperada. Ultravida. A vida nas profundezas, onde a pressão excede mil atmosferas, parecia impossível. Mas os micro-organismos encontrados no fundo da fossa quebram todas as regras. Eles não apenas sobrevivem na escuridão e sob pressão, mas também desenvolvem mecanismos únicos de proteção e alimentação. Alguns deles utilizam a quimiosíntese, transformando compostos químicos em energia. Isso os torna completamente independentes da luz solar. Cientistas estão convencidos de que formas de vida semelhantes podem existir além da Terra, por exemplo, sob a superfície gelada dos satélites de Júpiter ou Saturno. Essas bactérias tornaram-se objeto de grande interesse para os bioengenheiros, pois podem ser a chave para criar biosistemas sustentáveis para missões espaciais de longa duração. Mas não são apenas os micróbios que surpreendem os pesquisadores. A fossa esconde também outras manifestações de adaptação, organismos surpreendentes cuja existência antes era considerada impossível, e uma pessoa testemunhou isso pessoalmente. Cameron e o fundo Quando o diretor James Cameron, em 2012, declarou que pretendia descer pessoalmente ao fundo da fossa das Marianas, muitos encararam isso como um golpe de publicidade. Mas, alguns meses depois, ele se tornou a primeira pessoa na história a realizar um mergulho solo no abismo Challenger. O aparelho Deep Sea Challenger foi construído especialmente para isso. Casco leve, posição vertical e um sistema de iluminação extremamente potente. O mergulho durou cerca de duas horas e meia. Há quase sete milhas de profundidade, Cameron passou 31 minutos na escuridão absoluta. Ele descreveu o ambiente como opressivo e alienígena, e o movimento do aparelho como um mergulho em um vazio de tinta. Apesar das condições extremas, o equipamento de filmagem resistiu, e as imagens do fundo se tornaram uma sensação. Cameron não apenas fez um documentário, ele abriu uma nova página na ciência privada. Sua expedição provou que iniciativas individuais podem competir com as estatais. Mas por trás dos grandes nomes e conquistas, existe uma verdade assustadora. A fossa das Marianas não é apenas uma meta científica, mas também um reflexo da nossa irresponsabilidade. O inimigo está nas profundezas. Durante seus mergulhos, os cientistas descobrem cada vez mais que mesmo os cantos mais isolados do oceano não são limpos. No fundo da fossa das Marianas encontram-se microplásticos, compostos tóxicos e metais pesados. Essas substâncias não estão apenas na superfície, mas também penetram nos corpos dos organismos das profundezas. Pesquisas mostraram que tecidos de peixes que vivem a mais de seis milhas de profundidade contém concentrações perigosas de PCB, substâncias químicas proibidas no século passado. As fontes de poluição são variadas. Despejos industriais, correntes marítimas, acidentes com petroleiros, até mesmo emissões distantes da terra firme, tudo isso, ao longo das décadas, se depositou no fundo. E apesar das condições extremas, o ecossistema nas profundezas começou a sofrer. Algumas espécies estão se tornando cada vez mais raras e suas cadeias alimentares estão sendo interrompidas. A fossa das Marianas tornou-se um espelho. O fato de não vermos algo não significa que seja seguro. E se até lá foram encontrados plástico e radiação, só podemos imaginar o quão profundo é o impacto humano em todo o planeta. Mas o que não encontramos? Por que, apesar de dezenas de expedições, ainda nos faltam respostas? Um enigma sem solução. A fossa das Marianas continua sendo um dos lugares menos estudados da Terra. Menos de 10% de sua extensão foi explorada de alguma forma. A razão é simples. Tecnologia, custo, risco. Mas há outro fator. A imprevisibilidade. Mesmo em expedições repetidas, os equipamentos registram dados diferentes. Pressão, composição do solo, até mesmo formas biológicas. Alguns cientistas falam sobre a geologia dinâmica da fossa, áreas que podem se deslocar sob a influência de processos tectônicos. Isso torna o mapeamento quase impossível. Some a isso as limitações técnicas e a dificuldade de transportar equipamentos, e fica claro por que essas profundezas ainda guardam segredos. É justamente isso que torna a fossa, ao mesmo tempo, assustadora e fascinante. Lá não existem bases submarinas nem tecnologias alienígenas, mas há algo ainda mais importante. Lá está o espelho da humanidade, de suas ambições, erros e do progresso científico. E talvez seja justamente nesse abismo que um dia encontraremos não provas de vida extraterrestre, mas uma melhor compreensão de nós mesmos.